Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 30 de Setembro Memória de São Jerônimo Saudação Trinitária No final do século IV Bem, primeiro a saudação A saudação da sementeira Akiropita Orione Que nós fazemos com tanto amor para você A Eva, o Eros, a Nancy E vocês que nos veem E você que distribui, que partilha Você é parte dessa missão A igreja celebra alguém que Deus mandou São Jerônimo, o santo da Bíblia E por isso que Setembro foi escolhido Para ser o mês da Bíblia É com Ele que nós vamos rezar De Bíblia aberta Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus que nos mandou Seu Filho, do Seu Filho que nos mandou A palavra e da igreja que nos propaga Seu ensinamento esteja convosco Bendito seja Deus que nos reuniu Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está em nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Lucas Glória a Vosso Senhor Naquele tempo O Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos E os enviou dois a dois na sua frente A toda cidade e lugar Aonde Ele próprio devia ir E dizia-lhes A messa é grande Mas os trabalhadores são poucos Por isso Pedi ao dono da messa Que mande trabalhadores para a colheita Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Para entender a palavra de Deus Envia Senhor operários para a Vossa Messe Foi no final do século IV Que um Papa chamado Papa Damazo I Mandou para a região da Palestina Jerusalém Precisamente em Belém Um monge muito santo Jerônimo Jerônimo vai ali Aprende bem a língua do local E conhecendo desde Roma O latim Vai conseguir traduzir Da língua grega Sobretudo do grego e do hebraico Para o latim O texto da Bíblia Para o povo Por isso chama Bíblia vulgata Quer dizer do povo Para o povo Uma Bíblia popular Que vai ser para evangelizar os pobres O povo e todos os fiéis E aí então Todos nós abrimos a Bíblia E podemos ler a Bíblia Conhecer esse tesouro maravilhoso Que não adianta um doce gostoso Ficar embrulhado Um presente bonito Ficar cercado É preciso que nós abramos nosso coração Para a Bíblia Deus continua a nos falar E nos envia Como operários para a Messe Leamos a palavra E partamos para evangelizar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu o Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a selva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos As promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair de tentação Mas do pé e do amor Amém Pensamentos Espirituais de São Luís Orione Diz São Luís Orione A caridade descobre felicidade em difundir Irradiar bondade e mansidão De fato Há muito mais alegria em dar Do que receber Que sejamos generosos Na oferta da nossa vida Eis o segredo Da verdadeira felicidade Que Deus nos abençoe Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louco Ave Maria Levante Tchau 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 Tchau